Olá a todos, bem vindos ao dia 53 das 100 Dias de Elevações. Hoje vou fazer séries de 5 e no final faço 3 reps. E entre cada série vou partilhar aqui umas desculpas que eu tive a pensar para não fazer. Eu vou fazer, mas quem não quiser fazer eu vou lhes dar umas desculpas que podem sempre usar para se convencerem a si mesmo para não fazer. Então, a primeira desculpa é que está muito calor, está mesmo muito calor, tipo, está muito calor ou está muito fria, tanto dá, este é espetacular porque dá para usar no verão e dá para usar no inverno. Está muito calor e se calhar até me faz mal, até posso me sentir mal e ficar com qualquer problema cardíaco. Então, siga lá com a curva. Depois, é quinta-feira. não é um dia muito fácil para arranjar a desculpa do dia. Mas, por exemplo, sexta. Sexta é ótimo. Aí, pá, no final da semana trabalhei tantas que já me precisia descansar um bocado. por isso, por isso, hoje não vou fazer. Olha para mim, é não fazer. Sexta é ótimo. Sexta é ótimo. Sexta é ótimo. É fim de semana. É fim de semana. Eu tenho que descansar. Através da treinei os cinco dias. Agora é fim de semana. É para relaxar. Ok. Hoje não é fim de semana. Não posso dizer que vou fazer um fim de semana. Mas, depois, vão ver. Não sabe. No domingo, agora fizemos. Vamos lá. Três. Três. Quatro. Cinco. Vinte. Quatro. Pois, outra desculpa. Olha, eu já treinei ontem neste músculo. Não vou fazer. Aliás, já fiz tudo esta semana. Não vou fazer mais. Pronto. Eu já fiz ontem. E ontem e ontem. E há 53 dias estou a fazer. Eu vou fazer mais 47 dias. E estou aqui. Continuo. Tem que ser, tem que ser. Um. 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 Cinco. Depois outro. Estou cansado. Estou cansado fisicamente. Já treiná muitos dias seguidos. Se calhar é melhor parar porque o corpo não aguenta isto. Eu vou entrar em overtraining. E depois ainda paro. Mais dias. Mas vou descansar um bocado. Também gostava de descansar. Mas agora só no fim dos seis dias. Por um dia. Vamos lá então. Descansar um bocado. Vou só fazer cinco. Se calhar não devia fazer. Estes calos estão muito feios. Se calhar. Ainda vão abrir. Depois não consigo fazer mais elevações. Mais alto escano. Fechar um dia sem fazer. Não chega. Ninguém vai notar. Não chega o dia. Ninguém vai notar. Eu digo que a camera variou. Ou o telemóvel não sei o que. Ninguém vai notar. Se calhar ninguém vai notar. Mas tu vais saber que não fizeste o que devias ter feito. Olha para mim. A não fazer o que devia ter feito. Olha. Opa. Opa. Isso é que já ia falhar. De certo. Comi mal hoje. Comi mal. Se calhar eu não vou. Ainda a desfaleço. Lá no meio. Mas antes antes eu estou fazendo a interação. Mas como este mal que é, é frio, já não com a mata. Olha para mim, vai desvalecer. Se calhar mais fácil com keeping, ou com butterfly, pode ser mais fácil. Também eu disse sem dias de avaliações, não disse que tinha de ser sempre difícil. Assim ajudava um bocado a descansar as mãos e o antorraço, não era? Era bom. Era para mim que facilitar. Não sei mais fácil. Já fui perito em desculpas. Ainda sou perito. Estou de férias na aldeia. Estou de férias na aldeia, sim. Não tenho uma barra para fazer. Não tenho uma barra para fazer. Para que a gente não dava para fazer outro sítio, não seja uma barra. Mas não tenho equipamento. E mesmo sem equipamento, fiz. Vou-me lá fazer aproveitar que tenho equipamento. Que se fosse mais tudo. Só faltam 3, não é? Só faltam 3. 2, não é? 2, não é? 3, não é? 4, não é? Há bocado se estes cansado fisicamente, agora cansado mentalmente. Eu também estou um bocado cansado mentalmente. Se calhar a cabeça precisa de descanso. Vou ver um bocado de televisão. Ainda preciso me estar a contar. Ver uma série de Netflix para desligar mesmo. E aqui tem que se contar. Quantas faltam? Três. Faltam três. Olha que linda. Cinquenta e três. Amanhã vou ter que fazer outra vez. E é sexto. E vai estar calor. Mas é assim. Não é aqui para ser contra ninguém. Nem para mostrar ou dizer que eu sou melhor do que ninguém. Não. Eu também tenho os meus momentos. Também arranjo as minhas desculpas para outras áreas. Mas aquilo que eu tenho aprendido nestes 100 dias de burpees que já fiz. E nestes 53 de elevações. É que é muito fácil ter desculpas. Mas que se nós treinarmos para isso. Ou contra isso. É muito fácil deixar de ouvir essas desculpas. E eu estava a descer aqui para o ginásio. Como se calhar muitos também devem fazer isso. Uma pessoa está aí para o ginásio. E o nosso eu que quer estar sossegado em casa. A não fazer nada. Começa a dizer. É muito calor. Olha para os teus calos. Ficamos a fazer há muito tempo. Se calhar vais ficar com uma lesão. Vai para casa. E não faças nada. Comeste pouco. Vais não sei o que. Eu acho que isso é normal. Se houver alguém que não tenha isso. Se calhar é um predestinado. E que consegue. Ou então já ultrapassou isso. Mas eu mesmo hoje estive. Não estas todas. Claro que depois inventei um bocado. Não inventei para hoje. Mas são coisas que já me tenho acompanhado nestes últimos anos. Mas eu continuo a pensar. A diferença é que a velocidade a que eu desligo este pensamento. E respondo. Não. Eu vou fazer. É mais rápida. Do que aquele tempo que a gente fica na dúvida. E quando se fica na dúvida o mais certo é não fazer. Então. Essa é a grande vantagem dos 100 dias. Destes tipos de desafios. Não é a parte física. É a parte mental que nos torna mais fortes. Seja para isto. Seja para outras áreas. Desculpem logo o desabafo. Mas está calor. E eu vejo sempre desabafo. Tchau. Até amanhã.